Oi, tudo bom com você? Eu espero sinceramente que sim. Então hoje eu vim aqui te dar mais dicas de cuidados com o cabelo. Mais dicas de como montar um cronograma capilar gastando pouco dinheiro. No vídeo anterior eu falei pra vocês quais eram os produtos baratos que eu comprava em mercados, em farmácias, pra cuidar do cabelo. E hoje eu vim contar pra vocês quais são os produtos caseiros, feitos em casa, que eu uso para cuidar do meu cabelo. Eu já quero te agradecer muito por você ter clicado aqui para assistir esse vídeo. Espero muito te ajudar com ele, tá bom? Você que é meu inscrito aqui, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. Você que não é meu inscrito, um beijo pra você também. Mas se inscreva aqui pra você acompanhar aqui minhas dicas de cuidados com o cabelo, tá bom? Minhas dicas de cuidado com a pele, maquiagem, tudo coisinha barata, sabe? Eu, se você quer dicas de cuidados com o cabelo diariamente, me segue lá no Instagram, que é blog Manoela Machado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é um produto que eu amo. Fiquei apaixonada desde a primeira vez que eu testei no meu cabelo. Então, gente, é o conhecidíssimo e famoso mel de cenoura. Eu não sei se você já ouviu falar desse melzinho aqui milagroso, mas eu amo. Amo, amo de paixão. E aqui em casa não falta. Mel de cenoura aqui sempre tem. Acabou hoje, amanhã já estou fazendo de novo. E aí há muito tempo já, eu já ensinei lá no meu Instagram como que faz o mel. Mas é bem simples, tá? É você pegar a cenoura, você pega aí numa quantidade que seja suficiente aí pra você armazenar. Eu guardo o meu por uns 20 dias, mas às vezes nem dá pra 20 dias. Acaba logo. Então você pega a cenoura, você pega açúcar, você corta aí a sua quantidade de cenoura. Você pode ralar também se você quiser. E você cobre com açúcar. Você tem que ter um recipiente com tampa pra você armazenar. Você pode armazenar dentro da geladeira, que eu te recomendo, mas você guardar dentro da geladeira, tá bom? E eu uso sempre misturado nas máscaras, né? Nas máscaras de hidratação. Às vezes eu também coloco nas máscaras de nutrição. Uso pra fazer minhas hidratações e uso também para o pré-pull. Gente, isso daqui deixa um brilho no cabelo. Vocês não têm noção do brilho que isso daqui dá no cabelo. Além de fortalecer, de alinhar, dar maciez, de hidratar. Cenoura é ótima para o cabelo. Então, recomendo que vocês fazerem o mel de cenoura, baratinhos. Bom, outra coisinha caseira que eu uso muito no meu cabelo é o mel de babosa. Mel de babosa. Eu confesso que quando eu ouvi falar dele, que eu fui pesquisar e tudo, eu fiquei meia resistente. Eu não queria muito fazer, não queria testar no meu cabelo. Porque eu gosto muito do efeito que a babosa sozinha dá no meu cabelo. Aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Vou fazer o mel de babosa. Aí eu peguei um pouquinho de babosa, misturei com açúcar, tá? Tem muita gente que coloca com a casca. Eu não, eu raspo lá, tiro lá o gel da babosa e boto aqui com um pouquinho de açúcar, tá? Não joga o seu pote de maionese fora. Guarda ele aí, recicla ele para fazer produtinhos caseiros para você usar no seu cabelo. Então, o mel de babosa, eu gosto bastante dele no meu cabelo. Então, o mel de babosa, eu depois comecei a usar ele, eu adorei, gente. Ele evita caspa, evita queda, evita as pontas duplas, a quebra do cabelo, fortalece o fio, combate ressecamento, dá brilho, dá maciez. Então, outro produtinho caseiro aí é a babosa. Sei que a babosa é um pouquinho difícil de encontrar, mas se você tiver aí, faça que você não vai se arrepender. É muito bom. E eu uso também misturado nas máscaras, né? Fé full e tudo mais. Então, outro produtinho é o mel de babosa. E aí, eu uso também o mel de beterraba. Não sei se vocês conheciam, mas tem também o mel de beterraba. Tá? Vocês vão perceber que as minhas coisas eu faço em poucas quantidades. Porque é só eu que uso, às vezes minha mãe, minha irmã, mas a gente usa bem pouquinho, porque o nosso cabelo é pouco. Então, pra não estragar, a gente faz sempre em poucas quantidades. Então, o mel de beterraba, quando eu comecei a usar ele, eu adorei ele no meu cabelo, tá? O mel de beterraba. Só beterraba e açúcar também, tá bom? Ajuda a fortalecer, ajuda a evitar a quebra do cabelo, a queda também, me ajudou muito na queda. Além de dar brilho, hidratar, dar maciez. Então, eu adoro o mel de beterraba. Uso também misturado nas máscaras, tá bom? Se você usa algum desses que eu já falei pra você, você me deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma coisinha caseira também, você coloca aqui nos comentários, tá? E lá no meu Instagram, eu faço receitinhas diariamente com todos esses produtos aqui que eu estou usando. Então, se você quiser receitinha com esses produtos, me acompanha lá no Instagram, tá bom? E aí, um dos meus queridinhos é o mel de quiabo. Mel de quiabo. Gente, depois que eu comecei a usar isso, eu fiquei apaixonada por esse mel aqui de quiabo. Pensa numa coisinha que deixa o cabelo alinhado. Pensa numa coisinha que tira o frizz do cabelo. É o mel de quiabo, gente. Gente, também, ó, só quiabo e açúcar, tá? O mel de quiabo eu uso bastante no meu cabelo. Já ensinei a fazer lá no Instagram. Teve um tempinho aí que eu parei de usar ele. Mas depois eu voltei a usar com tudo. Eu adoro usar ele no meu cabelo, gente. Combate o frizz, combate o ressecamento, alinha os fios, dá brilho no cabelo, né? Além dele ter ação antibacteriana e recuperar os fios aí que estão danificados. Então, eu adoro usar no meu cabelo, tá? Misturado também nas máscaras. E aí, todas essas coisas que eu mostrei pra vocês, eu uso na minha etapa de hidratação. Me conta aí se você já usou algum desses aqui. Me conta aqui nos comentários. E na etapa de nutrição, eu não gosto de usar nada além do óleo de coco e óleo de rícino puro. Mas, eu já fiz vários óleos bomba. Lá no meu Instagram tem várias receitinhas com óleo bomba. Já fiz. Mas eu prefiro usar os óleos puros. Mas, nesse cronograma agora, que eu vou fazer agora, durante esse mês todo, eu decidi fazer um óleo bomba de café. Tá? Eu não tive uma experiência boa com café no meu cabelo. Eu usei o shampoo de café e ressecou muito o meu cabelo. E comigo não foi tão legal. A experiência não foi positiva. Então, eu decidi usar o café com azeite extra virgem. Então, aqui tem pó de café com azeite extra virgem. Eu até quando eu fiz, eu mostrei também lá no meu Instagram. Eu tinha colocado em um outro recipiente. Foram, acho que, três colheres de café. E completei tudo com o azeite extra virgem. E aí, depois de dois dias, deixei em descanso. Depois de dois dias, eu coei. Mas, eu deixei ainda com um pouquinho de pó aqui ainda. Porque, como que eu uso ele? Eu uso misturado nas máscaras. Aí, eu tento não deixar vir um pozinho. Porque, pra sair esse pozinho do cabelo, é difícil. E, eu uso muito pó pra fazer a esfoliação no couro cabeludo. Porque, a gente sabe que o café, ele estimula bastante o crescimento do cabelo. Então, eu uso mais pra fazer a esfoliação. E, também uso pra fazer a humectação. E aí, gente, isso é ótimo. Fortalece muito o cabelo. Trata as pontas duplas, né? O azeite é ótimo pro cabelo. Estimula o crescimento, nutre, né? E, eu uso, então, fazendo esfoliação. E, uso também, misturado nas máscaras. Essa é a única coisa de nutrição do meu cronograma, que é caseira. O resto, eu uso mais óleo de ríceo. Tá bom? Apresentei aí pra vocês as coisas caseiras que eu vou usar agora nesse cronograma que eu uso. Não tem necessidade de você fazer todas elas. Você pode fazer uma ou outra. E, eu não uso muito todas elas juntas. Eu uso, às vezes, eu uso o mel de cenoura com o mel de quiabo. Ou, uso o mel de babosa com o mel de beterraba, mel de cenoura. E, você faz aí. Depois, você vem aqui me contar o que você achou. Qual o resultado delas no seu cabelo. Se você usa algum deles aqui, você me conta quais são as suas experiências com eles. Foi positivo ou negativo com algum deles aqui, tá bom? Me segue lá no Instagram pra você acompanhar receitinhas com todos esses produtos aqui, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo. E, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Sabe por quê? Porque eu quero te ver aqui no próximo vídeo.